O Cleito é uma cobra de vidro, um micranço, totalmente inofensivo e dócil, que na verdade nem cobra é, é um lagarto, só que Cleito faz algo bem interessante, que é a tanatose. O que é a tanatose? A tanatose é quando o animal se finge de morto, dessa forma aqui, para tentar enganar os seus predadores, já que a maioria dos predadores prefere alimentar-se de animais vivos, então esse Cleito é bem espertinho quando ele faz a tanatose para ludibriar os seus predadores e tentar se livrar de ser comido. Quer mais vídeos como esse? Segue nossa página aqui e agora dá um tchauzinho Cleito. Cleito. Cleito.